E aí pessoal, só no Gameplay na área, mais uma vez, Alex aqui com vocês, pra gente continuar com a fase, ou melhor dizendo, com o jogo American Fugitive, aqui com as missões do, como é que é o nome do cara mesmo? Meu Deus do céu, esqueci, o Concertador, isso, vamos lá. Que diabo foi isso, porra? Você não disse que trabalhou com os McCoy? Eles são um dos nossos muitos fornecedores, mas isso não é da sua conta. Preciso saber que suas merdas pessoais não vão atrapalhar nossos negócios. Não vão, e agora? Vamos roubar um carro. Bom, não é bem um carro, é mais um carro forte, ele pertence ao banco que vamos roubar. Tem certeza, Con? Esse é um bom jeito de atrair muita atenção. Então, podemos lidar com isso, só faço o trabalho e a gente precisa pegar também alguns uniformes. Vamos guardá-los em algum lugar seguro até precisarmos deles. Carro forte e uniforme. Carro forte e uniforme. Vamos. Corre, William. Carro forte e uniforme. Deixa eu roubar essa caminhonete aqui, então. Não, polícia, sai da minha cola, porra. Ai, caralho, é muito lerda, mano. Já é, ele vai me pegar. A vanha é lerda demais. Ah, não vai não? Oh, yeah. Caralho, não vou conseguir pegar não, mano, nessa velocidade. Puta que pariu. Ah, eu preciso de um outro carro. Ela parou? O carro forte parou? Não, não parou. Calma. Calma. Calma que eu vou conseguir. Calma. Calma que eu vou conseguir. Fica parado aí, filha da puta. Maluco. Caralho. Mano. Isso, fica aí. Não, 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 não. Cara, acabei de roubar um carro. Vou ter que roubar outro carro só pra chegar perto pra roubar o terceiro carro. Puta que pariu, mano. Vamos lá, vamos roubar um carro de verdade, pelo menos. Uma merda de um carro que ande. Mano, essa merda não para. Que diabo foi isso? Ah, eu não acredito. Puta que pariu, mano. E agora eu vou ter que ir até lá. Nossa, eu sou burro, né? Por que eu não cliquei em recomeçar? Nossa, Alex, é um jumento mesmo. Vá se fuder, viu? Ai, porra. Ai, porra. Vamos lá, pula tudo, ok. Meu carro tá aqui ainda? Tá. Faz isso, seu puto. Ai, porra. Ai, porra. Mano, ele não para. Eu não posso co... O problema é... Agora, agora! Aê! Dispatch, eu tenho uma mail match na descrição do suspeito. Vai, 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 vai! Ui, é! Demorou, mas foi. Veio o carro forte. Soquei a cara do segurança. Não! O que eu fiz de errado? Ué! Só que eu entrei em lugar errado? Ai, mano, eu entrei em lugar errado, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, como eu sou burro, mano. Mano, eu entrei em lugar errado. Anda, filha da puta! Já era. Vou recomeçar a missão. Vou recomeçar a missão. Meu Deus do céu, cara. Aaaaaaah! Eu sou muito burro. Não é pouco, não. Eu sou. Se inscreva no canal. 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 Mano! Fudeu! Como é que eu vou saber qual é a senha? Puta que pariu! O que eu peguei aqui? Ah, moleque, eu não acredito! Será que foi por isso que ele me deu a gasoa? Não! Será que foi por causa disso? Não, não, não! Sai, sai, sai! Mano! Deixa eu voltar lá Eita porra! Tem policial aqui! Mano, eu não estou entendendo, cara! De boa! Eita porra! Como que eu vou saber qual é a senha? Não pegue nenhum papel! Não, nada! Nossa, que merda, mano! Ah, cacete! E a polícia que não vai embora? Eles estão dentro da casa? Eles estão dentro da casa? E aí E aí E aí E aí E aí E agora todo mundo para aqui, né? Sirenha do gerente, ah, 2046, beleza, agora posso voltar para lá, deixa eu só sair daqui. 2046, vamos lá, 2046. Vamos lá. Após um erro de início relacionado à atualização da ciência sobre o mês passado, é necessário observar que o código desse mês foi atualizado de... É 844-618, será que eu anoto isso? É bom eu anotar, né? 844-618, deixa eu anotar aqui no celular. Beleza, lá. Pode sair da casa. Missão completa. Oh, e é, essa era a última parte, estamos quase prontos. Sai da casa, porra. Beleza. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, no próximo, aí sim, eu acredito que seja... Ah, não, é a van clássica, sim. Como é que será que ela é mais... E o cara vai cair na água, quase. É, então, o próximo, bem provável que seja a última mesmo. Aí sim vai ficar da hora, hein, moleque. Deixa eu só ver, eu tô com a mochila cheia, né, ó lá. É. Então tá aí, pessoal, espero que o próximo seja o último mesmo, pra gente passar pro segundo mapa, segunda parte do mapa, né. Então, obrigado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, como sempre. Valeu e... Falou. Falou.